Moradores do setor Santa Genoveva, em Goiânia, perderam o sossego com a falta de segurança no bairro. Só este ano, seis casas de uma mesma rua já foram visitadas pelos ladrões. Os moradores desta rua, no setor Santa Genoveva, em Goiânia, estão refém dos bandidos. No último sábado, o motorista João Batista teve a casa roubada em plena luz do dia. Os marginais chegaram às nove da manhã, pularam o muro, trancaram o sobrinho dele no banheiro e levaram celulares, DVD e uma TV de 42 polegadas. Eu acho que eles não levaram mais porque ficou com medo de alguém voltar. O costume que tem aqui na região é de pôr o carro para dentro, igual aconteceu com o senhor aqui no final da rua. Eles colocam o carro para dentro e carregam tudo. Este lote, com aquela casa abandonada lá no fundo, estão tirando o sossego dos moradores aqui da rua Andiroba. É que em janeiro deste ano, o muro caiu e o local está servindo como mocó e esconderijo para bandidos. De janeiro até agora, seis casas foram assaltadas na rua. O Luiz Carlos também foi vítima. Na casa dele, os marginais levaram duas TVs, computador, notebook e a tralha de pescar do homem. Ele reclama do policiamento na região. Quatro anos atrás ainda tinha, agora você não vê polícia nessa rua.